Chegamos em mais um final de semana e os termômetros, gente, dão aquela leve alterada nas principais cidades da Costa Leite. Em algumas cidades, o dia amanhece mais quente em comparação às temperaturas registradas no decorrer da semana. Outras amanhecem até nubladas, mas olha, fica tranquilo que não tem possibilidade de chuva, viu? E olha, aqui em Três Lagoas hoje, a mínima foi de 12 graus. Israel Espíndola estava aqui conversando comigo, saiu na madrugada desta sexta-feira, 12 graus aqui em Três Lagoas. E a máxima, gente, 28 graus, não passa disso. Vamos aqui fora, saber como que está Três Lagoas neste exato momento? Olha aí, nossa, mas que imagem linda! Adoro quando tem pássaros na nossa imagem do tempo. Muito obrigada! Max Silva, que fez essa, meu diretor? Um abraço para ele. E olha só, céu de Três Lagoas, céu azul, ventinho gelado lá fora. Quem nos acompanha, quem está aí também transitando nas ruas de Três Lagoas, pode perceber que o tempo ainda está bem fresquinho agora, por volta das 11 da manhã. E a máxima hoje, então, gente, é 28 graus. Agora, vamos acompanhar como que ficarão as temperaturas para este final de semana, aqui em Três Lagoas e também nas principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas, olha só, mínima de 13 graus e máxima de 29. Céu entre nuvens neste final de semana, viu? Mas não tem possibilidade de chuva. Brasilândia, a mínima por lá é 12 graus e a máxima 29. Água clara, solzão, 12 de mínima e 29 graus de máxima. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, como que fica por lá. Olha, é um pouquinho mais quente, né? Amanhece o dia, mínima de 14 graus, máxima de 29. Paranaíba, mínima de 13, máxima de 29 também. Inocência, igualzinho Paranaíba. Mínima de 13, máxima de 29, só que com céu entre nuvens. Isso aí, final de semana não muda muito, né? Algumas cidades amanhecem mais quentes, outras mais geladas, mas o tempo continua assim. E na semana que vem, pode ser que o calor volte, viu? Então já se prepara aí para tirar o casaco. Isso aí.